O que vocês querem ver? O que vocês querem ver? O que vocês querem ver? O policinero não faz polichinelo, cê tá ligado? Ele poligrafa todo o mistério e desvenda tudo isso, tá ligado? E eu desvendo todo o teu salário que cê ganhou, tá ligado, seu otário? Eu ganho muito mais sem receber um centavo, o que cê sabe, meu mano, que eu absorvo tudo Que eu ouço e não peço troco, eu não peço miséria de qualquer, tá ligado? Quer ser igual eu, para de ser Zé Mané, olha no meu olho, tá ligado? Não fala de altura, eu sou mais baixo e mesmo assim de espanto na rua Cê não puxa no trap nem no freestyle, tá ligado? Faz barulho família, vocês ouviram? Quem gostou das rimas do mano Rubinho, faz barulho com vontade Quem gostou das rimas do mano WP, faz barulho com vontade WP 1 a 0, esse mesmo foi meio computado, sem mais Quem terminou, começa, tá ligado, começa, então 40 segundos Teologia, algum recado? Beba, algum recado? Algum recado? Algum recado? Beba água, não se isole Essa é a história de um anão que deschavava Mas não deschava, mas não deschava Essa é a história de um anão que deschavava Eu não deixava, não deixava Eu não deixava, não deixava, não deixava Eu não deixava, não deixava Eu 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 tava meio desligado, tá ligado? Hoje eu tô muito bravo e masterizado Só que eu visto a lupa, eu fico caro Cê sabe mano que teu dinheiro não paga o meu Só que eu não achei nada pra rimar, tá ligado? Não é motivo pra me parar E eu nunca aqui paro, cê tá ligado? Meu parceiro, Elon Musk E eu absorvo o dia inteiro A energia do sol que me queima E ameniza todo o ódio e todo o medo Que eu senti na minha vida Cê tá ligado? Tu sem budget aqui é caro E eu lembro de todo mundo que me inspirou lá embaixo E adianta ser caro se nunca foi verdadeiro Eu sou rico daquilo que não paga o dinheiro Eu faço meu freestyle arrumado pra ficar em casa Quando os irmãos tão na lua Beline é o dono da NASA Pão no codão da música Eu prefiro o gestério O que eu faço é o hip hop O assunto é sério Se o melhor que eu faço O cultário no meio da rua Você sempre vai no erro Por isso vai pra ser cultura A cultura é minha e sua Se fronte dois Por isso eu faço conversa Nunca esqueço das razões Porque eu sei que eu sou ser humano Por isso que eu também erro E quando a dor é triste No escuro eu sempre ferro Porque eu faço o freestyle Cê sabe eu tô no esquerro Berrando, mas na minha frente Cê paga de bezerro Porque cê sempre quis Cê foi o lobo Cê ajuda, cê é fácil Tá no meio das ovelhas Mas é lobo E agora cê sabe Que cê não faz a ideia louca De lobo você é cheio de lixo Tipo boca Família Quem tá acordando Dá um grito Um, dois, três Batalha da fonte Todo mundo ama Eita caralho Eita desgrama Então vocês ouviram as ideias do MC Certo? Quem gostou das rimas do WP Rubinho WP Terceiro Quem quer terceiro Faz barulho Alguém contra? Algum protesto? Alguém contra? Mãos? Não? Para o ímparo Então Você quer mãos? Ele quer começar Tá tudo bem? Quer tomar uma água? Quero Alguém tem água? Eu tenho água Só levanta então Estica o braço aí Por cinco segundos Braço lá em cima Cinco segundos Cinco segundos Whatever, whatever Juicy Ruicy Juicy with ice Juicy with ice Ei, 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 ei Eu não tenho fuzinha Mas eu tenho mustang O que vocês querem ver? Sangue! Eu não tenho fuzinha Mas eu tenho mustang O que vocês querem ver? Sangue! De pós de caiana e do nada cê sabe meu passa Namorinitas com a voz de tavada Cê sabe que nós pede a linha e o foco Mas nunca pede a calma Só que se eu me desmuto eu desloco Todo o ódio da alma Cê sabe que eu não sei quantos versos é do que Eu não escutei na escola Tava perdendo meu tempo fazendo um cast pra alimentar Você tenta fazer o verso primeiro o encaixe aqui na batida O seu pensamento é sempre perverso Por isso que agora cê vai perder a vida Cê falou das avenidas Tava de piã na morenita Na peita de uma peita mais bonita Meio dia eu paguei pila da espirana lá em mim Só colocou os mano no mesmo afim Cê sabe perder a linha e te carregou Se você tiver contra meus manos Cê pensa que vai perder a linha Cê sonha acordar do meu parceiro Bebe esse tarde na letra Cê tenta me matar e entrar em desespero O que eu fiz e não pensei no descaso Agora vem a alma dele puxar minha alma Aqui pra baixo Não sei se é fazer a ideia Eu não quero matar você Porque eu acho meio errado atacar uma pessoa Que a imune nunca vai saber se defender Por isso que eu faço meu verso É o cash, é o funk, é o hip hop Avançando nas linhas Nunca liga, andou paibó Cê tá avisado meu mano Que meu verso é imune na função Contra tu não preciso nem Gasta suor então não Cê sabe que não preciso travar Não preciso pensar em proteção Porque roupinha hoje cê pula mais Cê que nunca sai do chão Você tenta fazer o cista E por isso que o meu mano é rubim Nem tá se esforçando Eu dou meu máximo Até os cara que nem metade de mim Que eu faço meu rap, meu puta Cê nunca que vai entrar nessa luta Você dizer que eu não encaixar no beat Se eu é fraco Não usei de desculpa Mata ele Mais uma né, última vez Mata ele Só Nunca que eu primo sem nada Não deixo nenhum pingo em casa Sabe meu mano que tô destravado Por isso você não me embraza E você não se sobressai sobre mim Porque você tava lá quando eu tava também Nóis cresce junto Porque se eu não ser ninguém Cê nunca vai ser alguém E os hip hop é tudo nóis E os irmãos sempre vão causando assunto E eu cresci você comigo tá junto Isso é ideia, hip hop é um conjunto E agora cê sabe eu faço freestyle bolado Nunca vou ser um cara idiota Porque eu sorri na tristeza, na vitória E também na derrota Pum Acabou Faz barulho Faz barulho Faz barulho A minha ilha Terceiro hug na casa Dois MC de peso e um gigante Então quem gostou das rimas do mano WP Faz barulho Mano Rubinho WP Rubinho WP Primeira vez WP Vamos WP Primeira vez 2022 Arrebentando a porta Entrando 2022 no rap com tudo Seja bem vindo aí família Batalha Família da fonte Tchau